Oi pessoal, hoje é diferente o vídeo, vou mostrar os tapetes que eu ensinei minha vizinha e eu fui lá buscar pra mostrar pra vocês o modelo que eu ensinei ela e eu tenho desses modelos ainda, eu não mostrei pra vocês ainda, mas eu vou mostrar os dela antes de eu mostrar, vocês deixam o joinha, não vai esquecer, me ajuda no canal atinge o sininho, o sininho pra vocês não perder meus vídeos puxa a vinheta ó pessoal, esse aqui, esse tapete, eu ensinei minha vizinha, eu que ensinei ela, olha que modelo lindo isso aqui é a linha barroco, muito bonito o trabalho, olha pessoal, como ela fez bem feitinho eu ensinei ela, e ela, nossa, ela sofreu, demorou acho que uns 15 dias pra aprender e eu falava, é assim, é assim, passo a passo, foi ensinando ela, e eu ia na casa dela não é que ela aprendeu, veja? Olha que lindo que ficou ó pessoal, esse aqui também é, só que eu teve que pôr um pano branco e na mesa escura não aparece olha como ficou lindo esse modelo, muito bonito, né? é tudo que eu ensinei minha vizinha esse é meio complicadinho aqui pra grudar um no outro, mas tudo bem, depois que eu acostumar a fazer, vai embora pessoal, esse aí é o par desse, olha que lindo, né? muito bonito esse modelo olha pessoal, que lindo pra pôr no chão, na sala mas onde não tem cachorro, né? aqui em casa não tá pôr no chão, não, eu pôr em cima do sofá olha que lindo, olha o detalhe dele que lindo muito bonito, né? ó pessoal, esse é o par aquele que eu mostrei pra vocês é o par os dois igualzinho, olha que lindo, muito bonito, né? é a linha barroca essa daqui fica lindo, né? muito bonito isso aí, eu vou falar a verdade eu adoro fazer crochê, eu vou fazer pro resto da minha vida fica a veinha lá, caduca, eu tô fazendo crochê muito bonito pessoal, vocês deixam no comentário qual que você gostou mais desse tapete bom, esse é o par daquele, olha, qual que você gostou mais, desse ou desse? ficou muito bom, né? linha barroco e as meninas que querem aprender, não é tão difícil de fazer, não é facinho de fazer a coisa melhor que tem na vida da gente é fazer crochê o crochê distrai muito a cabeça da gente a gente não pensa nem besteira tá fazendo crochê, tá assistindo a novela tudo que você vai fazer, tá sentado lá fazendo crochêzinho pessoal, deixa no comentário qual que vocês gostou mais e atinja o sininho lá e assiste meus vídeos e continua assistindo vai vir muita coisa boa por aí, tá? tem mais crochê pra mostrar eu vou ver lá no meu guarda-roupa que eu tenho muito modelo antigo, sabe? muito bonito, que eu fiz muito tá? Tchau! Tchau!